Aqui vamos, aqui vamos. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo, filha. Vejo que você trouxe guests. Não sei para que lado é que vai abrir. Para os trás. Para baixo. É um instante. Espere até que o seu pai seja aberto. No mesmo tempo, eu te deixo em cuidar dos meus servidores. Qual é que abriu? Foi lá em cima, não foi? Não, foi lá em cima. Usares Cura. Tirar o pé. Não é? Ou não? Usares aqui brilhante a um Red Bull sem ele, hein? Não abriu isto. Qual é a porta que está a abrir? Então, foda-se todos. É esta, meu. Como é que puxamos a heart para a entrada? Vai, não interessa, cega. Menos detalhes. Cara de tanca. Focam-se nos cães. Olha a toxicidade moral. Um membro da Lady Waker está sacrificando seus acolites. Parabéns este ritual. Ou tantas vidas são perdidas. Tadinhas destes meus árvores. No cycle of life, isso é cruel. As minhas árvores são fantásticas. Quando elas fazem tanto os mobs, interrompem-nos. Às vezes. Nem sempre. Bursting. Cuidado com as porcentagens de tracha. Ui, quem é que puxou isto? Não sei. Não era uma patrulha. É, não é patrulha. É o dentro dessa sala. Assim que estarem ao cantinho, puxam o que está aí dentro. Mas não é necessário puxar isto. O que é que se está a passar? O Pandal foi muito para trás. Puxou os que estavam limpos. Puxei a usar-vos para estar. Está frozen. Está destruído ou eu? Vou ler. Eu vou lhes fazer a stack. Já está. Multiplicares aí que vieram para dentro. Merda para as minhocas, meu. Três, quatro, cuidado. E passou. Podem matar as minhocas. Está... A nove. Estas minhocas não dão coisa? Não, acho que não. São como spawns, portanto... Ah, são os outros que sejam a um spawn. Estas dão 0,35. A Divor em Marte. Sim, mas... Acho que são spawns, não. Olha, entrou uma dentro lá. Oh, não. Não, não. Ainda não. Oh, Nick, queres ir para outro grupo? Queres ir para outro canal ou ficamos aqui? Não sei, o porto está aí. Acho que vocês vão fazer Mythic Plus. Mythicas normais não precisam de... Não. Não há tática. Não. Aquilo que... Puxa a demanda de toda e mata todos. Sim ou não? Tranquilo, pronto. Tranquilo. Quanto mais somos nós é que temos que sair. Não, não. Não, não. A gente também... Oh, Mepis. A gente também faz barulho. Se eles fizeram barulho, a gente também faz. Ah, é? É. Olha-me este agora. Mepis, dá neles. Dá neles. Dá neles. Não, agora para. Agora para. Eu também faço barulho. Olha aí. Agora que eu já sei distinguir as nossas. Não é para aí todos. É para outro lado. Estás indo para o lado de lado. É para o outro. É para o outro. Floring Maggots. Friol. 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 Lembra. Está bem fio. É. Cuidado agora. Falando. E se fora brincadeiras. É que é. E olha o que disse. Que não é muito bom para curar dungeons. Cuidado. Ok. Já estão mortos as maggots. E aí Aquela música do trailer, que é mesmo Seu que vi a Patrônia Gorda Ago com o Bursting Três, quatro, um... Ago é um bocadito A ponta da ocupação Não subestimos as pessoas usadas Ai, todos Não, não estou a dizer que não morriamos com quatro Estes que são bons Só estou a dizer Estes que estamos a matar agora, dão um 38 Cada um Eu não estou a dizer que íamos morrer Só estou a dizer que íamos morrer Sim Eu sei filho Olha um Piglet É o Baby Inatirado Isto é o pesadão de um muçulmano Estúpido Porque eles não podem comer porco Ainda por cima o porco está assombrado Está possuído Está assombrado Está possuído Está assombrado Uhuhuhuhu Sequer IP Não precisa de uma Mas não precisa de uma Ah não é sim um cabo Por outro, sei lá, olha Não precisa de uma receita É só pedires que eu tenho a macro Calma, calma lá Nem consigo ver por causa do dano Esta dana lenda lende temos o Forified Não é Tyranny Vou tirar a anima ao pouco já Isto é Fortify, vocês são uma parte fácil Eu também tenho que me dar umas pelas coisas como quiserem Oh, a minha estátua Digam lá, mas... Os usos vêm logo todos aqui Todo lag Caraca Podíamos matar os Serbans ou matar o boss? Matamos o boss Acredito? Acho que sim Conseguimos matar o boss Diné da planeta e do universo Eles são tão fracos Ouvi no mata os Chaos Bolt Não, eles... Chegam cá até Todo time consigo coroa assim Espera lá, e ele já não se mexe Não sei não, come todos Não, não infectas nada, melhor que estou Ainda não tinha receita deste gajo Nem tu, nem eu Não, não é verdade Alguém tinha sido infectado Não vi as armas Oh, que anda puro É assim mais vezes WTF? Como é que este gajo cura 100%? Foi a guy A bruxa curou Olha, ela faz aquele Reconstruct Pets Ou assim, cura o que vais assim Não nos dá re-pipe Com cuidado Puxa os dois packs, meu Estás com medo aqui Mas eu não sei Tens consciência Três packs Cuidado porque Cinco Seis Doeito Pois Tens El Morreu os aros Cadê outro res? Puta Essa morte foi estúpida Eu estou lá de arres, cura-te, cura-te Não por culpa dos aros mas Eu ainda usei o Wildcrow Mas já não foi tempo a salvar os aros Eu usei tudo e mais alguma coisa que tinha O meu Wildcrow não é mau Cura 10 capas Durante 7 segundos O importante é que eu não criei a minha Com toda a gente É um AOE Você já está a comer, pá Pode acabar de comer Pode acabar de comer Não sei Estas caixas mudam assim tanto tanto Não sei Já tomas quando morda-lhe bursting ou crame Já desmataste-te? Assim tão rápido Ficando a frente Eu não percebo porque é que ela faz o efeito de reconstrução Quando numa... É que eu perdi tempo É sim mesmo Estás a ajudar a moto Ah então Estão aqui só para ganhar um bocado de loot Eu mando dar um desconto Eu me acendo quando o Wildcrow Estás à frente de um boss Ele não diz nada Estás ali na conversa Amado tranquilo Então como é que é isso? Ai tá quente Vou sair do fogo se não usares da arma Tal, tal Tal, tal Ok, temos mana Vamos? Sim Agora? Sim Sim Deixei o Faneck a morrer, deixei o Faneck a morrer Deixei o Faneck a morrer Deixei o Faneck a morrer Consegui aguentar para ir até aqui Mas ele leva mais 10 Mas ele leva mais 10 Orra a todos Os aros, o salto E por acaso nem tinha reparado com os aros Próximo Pedinho dos aros, pá Nosso bobinho favorito Os aros Os aros Vai receber um apetito Adalizar-os Uau, estou tão contente Vai ficar lindo 8.2 Abra a porta Os não abres É o outro É este Vai aparecer é que não tens pilinha Não tens nada nas cuecas Pelo menos é o que lá mostrava Portanto tens um Teclas Worgan A mata dos furries dos RP Rams É que estão todas contentes Pois imagino Não deixem fazer o único É que os Worgan Vão deixar de ser cheio ovos Já Para cá estão giras Não está Sorry Não, mas era até com um cara mais decente Fogo Comparado com o que estavam anteriormente Já Ou que a coisa ficava melhor quase The Bursting O que é que se passa? Como? Estava a demorar muito tempo Para cair Isso é porque os Capitães tinham aquela Sons de H2 Dezames Tens de entrar rápido no shield Eles Se os Capitães derem caça então Ah, Spirit Defense Já Eles quando... Ou tens um Purge Ou eles... Estão com aquele debuff de 60% 35% Veja, o Typhoon não funciona para um país É muito, dá muito cuidado Você está a tentar agora Espírito Liga-me que eu não estou a olhar Ah, está bem Não sei se funciona É de sei que Purge dá Sim, é Magic Pode funcionar Espírito de Defensa Entrou-me Entrou-me Estão no chat para um 4 interrapos e meio a 2 do TOT Isso é porque eu dei o Legs aí Ah, o Legs aí Está aqui uma Bruxa Eu sei, eu estava à espera Foi uma Braca Ela faz spawn Ela virou-se para nós e diz assim TÁ TÍÍÍÍINNNNNNNNNNNNNNNk Ela faz spawn quando senta isto que poderá Casi Tóttihm Eu vou fumar um pinto! Não é chance? Isso que é ele. Ou é buff dela. Se nós não nos faz nada. Nunca percebi o que é que é este toque de campinha. Temos deep assim. Alô? Sério? Esta dungeon mete mão. Não acredito que temos deep assim. A gente este tipo a fazer crawling, andar. Não é simplesmente ir à frente. Oh my god, o quadro estava a olhar para mim. E olha. Sim. Sobre o que sabes? Creepy. A casa está assombrada, até os porcos estão assombrados. Os porcos estão assombrados. Uhuhuhuhu. Do nada aparece um porco nos teus sonhos. Eu tenho um bacon. Fneca, bacon! Fneca, bacon! O que é? Você está falando com o que é que ele? Eu estou... Ele disse qualquer coisa. O que é que disse? Cuidado com essa Hunnic Disciple para ela chamar uma bruxa. É uma bruxa. Estou tão cala. Estou a castar a gaja. Estou silenciado. Silenciado. Ah, ela vai se transformar. Eu não tenho que... Ai não. Eu acho que ela é gorda. Eu não vou conseguir fazer mais três. Porquê? Porque faltam sete minutos. Eu acho que eles têm que ter minhas. Consegue fazer os três bosses? Hum. Bem, ficas com uma aqui a sexta. Não é mal. Isso vai ser muito. Parece que mais. Cuidado. Perdão. Onde é que vais? Matar aquelas, Hunnic. É melhor puxar. Não precisas, meu. Não? Então pronto, caga. Vamos lá, moço. Já estás a 85%. Tenham cuidado de puxar. Estava meio a esperar aqueles agora se fossem me ajudando. mal. Viそして! Não entendi bem. Vasta com os작 eixos de puxar,ices? Cuidado. Não entendi. Eu estou com oswings hip수�ok, moço. Vou dar para o wyn sugars. Seja quem é queите. Tá parecendo por minha vida! Não entendi. Fai casado. Faiим os erros... Ao peito! Minhas mãos, vamos te arrepiar para frente! Mas é porca! É porca, é porca! Sorry! Mata-me antes que ela faça a main control! Antes! Eu gostei de estar longe! Antes da main control! Yes! Salta! E salta! Salta! Todos não sabem nadar! Para! Sac Спress! Or подпис sozusagen? Para! Cal! Não levante morrer! Entretießen que você já estão mort Spiritusurs! Deu le Mhm É só te arrapa! Estamos setsionando de restaur政ão! Ainda há pouco disse que o typhoon não funcionava. Desculpa filho, não me lembrei. Vandal, vandal, vandal. Da Bursting. FANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFAN Ah, não tenho mais nada. Really? Foi o Bursting. Foi o Bursting. Não foi o Bursting. Vais dizer caralho. Sim, mas se tivesses avisado, eu puxava as árvores e tiravam-te os atos. Desempera menos dano disso. Não estás a grado? Não, não estás meu, eu tenho um Captain em cima de mim. Foda-se Totas. Fácil fazer shit. Por amor da santa. O que eu preciso mesmo é de alguém em cima. Não vais... Por aí não puxas. Não vai se dele todos. Eu não. É o caminho mais próximo, provavelmente. Vou matar este. Sou o Captain. Pode-se pôr esta atua aqui, caralho. Obrigado pela Feather. Deus. Alle, isso aí. No um Web. Alguém deu o próximo. A gaja está super buffada, mas o que é que ele está a dar agora? Soul fetish. Sim, se dá para tirar... É um efeito mágico, dá para trazer Dispel. Já tirei. Estava agora a lê-lo, desculpa filho. Não devia ter bruxas no meio? Estão umas bruxas ali ao lado. Não, não interessa, não é preciso. É da hora que eu não sei se nós precisamos. Eles puxam automaticamente? Não. Não é mais espaço. E não só, e porcentagem? Não, porcentagem não, ainda faz aqueles pequenos. Se ninguém as puxar, não? Precisamos de 2%. Não, 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 sentes pequeno. Pois é, pois é, pois é. Vai para lá. Não, não. Não, não. Não vão ali muito focar. Querem entrarmos aqui ou no próximo? Não, no próximo vosso. Sou a chão de 4? Não, não é fácil. Não, não. Ispel não, não é fácil. Não, não é? Eu puxei a puta das bruxas, sem querer. Agora vem o boss. É melhor que ela não matá-la. Por quê? Isso é por causa do worsting. Não mata o gajo, não é? Também dá ver. Caralho, deixa que eu morrer o que é isso outra vez. É melhor fazer. Vamos lá. Mesmo se não estivéssemos lá por lado, não sei. Elas não se mexem. Oh cara! Ao longo tempo, o buco é a hora. Vamos! Nós fizemos 0,3% Estes já são suficientes, mas aqueles dois ali à frente já chegam Nunca que aqueles fiquem ali a dar e beijos até a punha de dano Ah, então não queres? A morte é uma força inévitável Não, 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 já não Estes já são chegados Olha, vamos esquivar aqueles ali à frente Vem aí Vos ancestrais me derrotaram as minhas pessoas Mas eles não poderiam destruir a mim Por muitos anos eu esperava para realizar a minha vencedência Até, ao final, a sua mãe me ofereceu as possibilidades A senhora Waycrest foi apenas um vaso para a minha força Ao destruir ela, você abriu a porta para o seu mundo Agora, o seu sonho está apenas começando Agora, o que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Posso atirar ou ainda mais? Pode, queima, queima E eu estou stand Não sei o que é que me fez stand Olha, quero emberecer um outro score, Pimba Ah Underrod 5 Underrod 5 Ah Qual é que saiu, Tot? Ah Saiu o Tempo de Centralis Ah, isso é fácil O que é que eu consigo? Vamos para essa? Vocês querem esse nela? Eu não E saiu O trincade fica brutalmente bom Eu não sei, eu já sou comprometido Todos, bora Como calhou o trincade e o trincade é bis para mim? Isso com Com as duas fica brutal O trincade é bis para ti? Mesmo com o item level que já tens nos trincades? O meu item level de trincades é 355 cada um E aí E aí